Ai, gente, aqui ó, tá ligando o número de outro estado. Não atende não, não atende não, que cobrança. Nossa, olha a minha sorte, que eu tô toda organizada com as minhas dívidas. Ah, é? Como é que você faz? Ah, eu pego as contas, eu coloco mês e ano, eu vou organizando tudo, aí as que vão ficando atrasadas eu pago. Aí, às vezes, eu sorteio, faço a maluca e pago uma do mês, né? Ah, então eu tô rezando pra eu ser sorteada, porque você tá me devendo, você lembra, né? Não, nossa, é que dívida de amigo demora mesmo, demora pra ser contemplada. Se você quiser, eu posso te contemplar com um brindezinho. Éinho mesmo, né, que eu vi lá no... Vestiário, né? Como é que você sabe? É, tu só vive lá, coisinha. E aí, ó, a faxina toda do hospital fica nas minhas costas. Eu queria voltar no negócio da cobrança, aquele assunto. Mas a gente mudou de assunto, que dó. Mas não custa voltar, você me falou que você ia me pagar quando caísse o pagamento, não foi? Aí o pagamento caiu, mas isso esfolou nos boletos. Nossa, eu tô mais vermelha que o meu teste de gravidez. Ô, Sassá. Abaixa, quer tiro? Abaixa! Abaixa, quer tiro? Pelo amor de Deus, abaixa! Olha, eu vou te falar, nessas horas eu queria ser a Jean do X-Men. Sabe, que revira o olho, começa uma ventania louca e o tiro para. Pelo amor de Deus, abaixa! Abaixa! Nossa, eu entreguei essa mal... O doutor René, eu entreguei essa maluca, no amor de Deus, sabia? Não é tiro, claro que não é tiro. Eu moro em Caxias, amor. Abaixou um, abaixou geral. Deixa eu te falar, deixa eu te falar. Olha lá, tá vendo aquele moço ali de casaco marrom? Então, eu tô devendo um dinheiro pra ele, ele tá aqui, mas ele não pode me ver. Vinde que você é recepcionista, atende no meu lugar, me imita, tá? Tá, eu quero ser recepcionista. Ai, quero ser... Próximo! Seu Honório. Bom dia. Bom dia pra você, o que você quer? Atende direito! Tem que escolher, eu vou fazer a recepcionista te imitar ou atender direito, porque as duas coisas não tá. Como é que eu tô fraco, esquisito, com a... Cospe? É... Não, eu achei esquisito, eu achei mesmo. Agora fraco, eu não achei você fraco, não. Olha aqui, dá licença, por favor. Não é possível que não tenha um médico pra engessar o meu braço? Tem, tem médico. Ah, então o que tá faltando? Gesso. Ah, mas gente, que isso é absurdo. Então eu vou ser atendido que horas, então? A hora que o governo parar de engessar a nossa verba, amor, não é culpa nossa, não, amor. Solange... Ué, cadê a Solange? Como é que é a Solange? Nossa, tanta mulher bonita aqui dentro, Solange. Aiê! 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 Sassá, o que você tá fazendo no lugar da Solange? Você não tá vendo o fluxo intenso aqui nesse hospital, Sassá? Eu acho que é ela que tava nesses dias, porque ela foi correndo pro banheiro. Ah, ela tá naqueles dias. É. Não tá, não. Eu vim agora do banheiro, que eu fui botar a venenosa pra chorar, né? E quem saiu de lá, quem entrou lá, aliás, foi uma senhora. É a Solange, tá acabada aquela mulher. Eu pegava. Aiê! É, por favor, onde é que o banheiro eu tô necessitado? Aqui, eu pôs o seu barco. A direita aqui, ó. Com licença. Você deu a direita. É, uma portinha. Ai, graças a Deus! Solange! Ô, Sassá, por que você tá mentindo? Mentiu que a Solange tava no banheiro, hein, Solange? Não, Tomar Corelli, eu não menti, não. Quem mentiu foi a Solange, porque eu não gosto de mentira, porque eu acho que mentira é igual a Marizinho. Epa! O que tem eu aí? Tem a perna curta. Sassá. Solange. Oi. Não tem luva no hospital. Acabou a luva. Como é que faz pra trabalhar? Olha, se o senhor que é médico não sabe, você imagina eu que sou recepcionista. Então, assim... Hoje, assim fica difícil. Cadê o doutor Agildo? Ele precisa resolver a falta de material nesse hospital. É responsabilidade dele. Mas pra que doutor Agildo ou doutor Marcaurelli? Diretor do hospital? Mas, meu Deus, não adianta que ele é diretor, porque doutor Agildo é igual meu dente de silas. A gente sabe que tá aqui, mas não serve pra nada. Não, olha, a agulha fina pra área subcutânea também acabou. A que eu tenho é muito grossa. Nem é tonto. Gente, mas não dá pra fazer qualquer tipo de procedimento com essa agulha, não. Não dá. Claro que não dá. Ritinho. Solange, eu vou lá no consultório ver se eu acho alguma luva perdida, pelo menos. Como é que faz pra trabalhar sem material? Boa, boa, boa. Ai, que bom que hoje eu tô limpa, sabe? Que eu me higienizei toda ontem. Ah, é? Como assim? Foi porque teve a noite do vinho lá em casa, né? Do vinho? É, vinho branco, vinho moreno, vinho lourovo. Ah, é, bonita? Então aproveita que tá toda protegida e vai pegar um negócio pra esfregar. Porque eu mesma, sabe, ô, Clóvis, eu não esfrego nada sem proteção. Porque a última vez que fiz isso, olha no que deu, nos três. Calvi, Calvi, Ketlin. Ah, e se tu quiser parir o quarto, meu quarto tá disponível. Aí que linda bula, Clóvis. Gente,